Cascão Wayne, de mal para sempre! Mas antes da nossa historinha, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Ah, é assim? É! Então nunca mais quero ver a sua cara feia na minha frente! Nem eu a sua! A minha casa é pra lá e a minha é pra lá! O que aconteceu, filho? Tô de mal com o Cascão! Ainda? Não! Tô de mal de novo! E agora é pra sempre! Toda vez você diz que é pra sempre! Desta vez é sério mesmo! Toda vez ele diz que é sério mesmo! Estalei no meu quarto pelo lesto da minha vida! Hihi! Daqui a meia hora, ele já vai estar procurando pelo amigo! Que bagunça é essa, filho? Estou jogando fora tudo que me lembra o Cebolinha! De novo? O seu Genaro ainda tem aquele caminhão de mudança? Deixa disso! O Cebolinha é seu melhor amigo! Foi! Não é mais! Por que vocês brigaram desta vez? Você acredita que ele... 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 Esqueci! Mas só sei que foi água imperdoável! Dona Cebola, seu filho está? Está sim! Vou chamá-lo! Para quem está tampando os olhos? Prometi não olhar para a cara feia dele de novo! O que você quer? Vim devolver as coisas que você me deu! Pode ficar! Estão contaminadas! Já estavam quando você me deu! Quero ver você repetir isso olhando para a minha cala! Já estavam contaminar! O álbum do Homem-Foguete! Hã? Não lembrava que estava com você! Nem eu! Este álbum é demais! E as figurinhas metalizadas, então? Perfeitas! Olha o super bandidão! Veja a Mulher Turbina! Tire-lhe o braço do meu ombro! Tire você o ombro do meu braço! Você já devolveu as minhas coisas! Passar bem! Digo, mal! Ei! O álbum é meu! Como o seu? Eu ajudei a colecionar! E daí? E daí? Daí que metade dele é meu! Nada disso! Devolve! Não devolvo! Não devolvo! Devolve! Devolve! Viu o que você fez? Eu? Você é quem puxou o forte! Pois fique sabendo que estou de mal! Mas nós já estávamos de mal! Mas desta vez é pra valer! É isso aí! Pra toda a vida! Ei! O álbum do Homem-Foguete! O álbum lasgado do Homem-Foguete! Hum! Você sabia que vai começar a passar o filme dele na TV? Sério? Quando? É uma série! Vai passar segunda, quarta e sexta-feira! A gente podia assistir juntos! Comendo pipoca e tomando suco! Não vai dar! Estamos de mal! É! De mal! Tenho uma ideia! E assim? Ué! Você e o Cebolinha fizeram as pazes? Só segundas, quartas e sextas! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma